Senhor, eu tô vivendo num caos e sofrimento Deus vem me ajudar, sozinho eu não aguento Mas contigo eu sei que além eu vou chegar Contigo eu sei que vou chegar Vai, fecha a porta do quarto, ajoelha e fala com Deus Rasga o teu coração, conta tudo o que aconteceu Fala pra ele, conta o segredo Como foi que a tristeza chegou e te acertou em cheio Vai, você é precioso demais pra viver por aí Oh, 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 oh Se a provação chegar, adore, adore Se a porta se fechar, adore, adore Se o mar não se abrir, adore, adore Seja onde e como for, é perfil de adorador Adorar em todo o tempo Sei que você errou, e pelo fogo passou Mas foi aprovado na dor, esse deserto atravessou Passando frio e calor Mas eu não te deixei sozinho Caminhei na areia contigo E te aprovo outra vez, meu filho Leva eu pra tua casa Me chama para conversar de madrugada Leva eu pra tua vida Me apresenta na tua roda de amigos E na festa da família Leva eu pra lutar tuas guerras Leva eu pra curar tuas feridas Leva eu, eu quero ser teu amigo Hoje eu quero ser teu Deus Eu tenho um amor que me acalma Eu tenho um amor que me abraça Eu tenho um amor que se importa com meu coração Amor que fez de mim o que sonhei Que nem um outro canto encontrei Fui conquistado a primeira vista A morte e o rei Senhor me ajude Eu já tô cansado de tanto sofrer Senhor me escute Eu não quero mais essa vida viver Eu não quero mais chorar Só quero sorrir e cantar E dizer Eu fui escolhido, nasci pra vencer Ei, 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 ei A minha vida está blindada por Deus Minha família está blindada por Deus Não tem pro inimigo Deus está comigo 24 horas A minha casa está blindada por Deus Meus filhos também são blindados por Deus Não tem gigante nem muralha, pois minha vida está blindada Blindada por Deus Deus está cuidando dos segredos do meu coração Deus conhece todas as minhas limitações Sabe até quando vou suportar esse vento Porque Deus é soberano, tudo está vendo Deus quem vai advogar e julgar minha causa Meu dever é adorar enquanto Ele trabalha As promessas dEle sei que ainda estão de pé Deus decidiu me dar você Mesmo sem eu te merecer Um dia só é pouco Vou comemorar a minha vida inteira com você Deus decidiu me dar você Mesmo sem eu te merecer Um dia só é pouco Vou comemorar, eu vou comemorar Ele é Deus forte e poderoso E o Seu nome é fiel É registrado e reconhecido No cartório do céu Se você tem promessa Vai dormir tranquilo